Música O que o S é D, E, V, E, F, A, Z, E, R, C, A, S,O, U, M, A, C, R, I, A, N, C, C, D, I, A, D, S, M, I, E, E, A, 2, pontos, D, E, T, A, R, C, R, I, A, N, C, C, D, A, L, E, V, A, N, T, A, R, A, S, S, U, S, P, R, N, A, S, P, L, O, M, N, O, S, 40 Durante alguns segundos até que recupere a consciência, ponto e vírgula Colocar a criança dela do para ela não se engasgar, vírgula Casona no recupero do desmaio Existar esconde a língua cair, ponto e vírgula Desapertar as roupas apertadas para que a criança que possa respirar mais facilmente Manter a criança aquecida, vírgula Colocando cobertores ou roupas sobre ela, ponto e vírgula Deixar a boca da criança destapada e evitar dar álgue ou para bebê Na maioria dos casos, vírgula O desmaio é relativamente comum Menanzainifica nenhum problema No entanto, vírgula S, E, Criança, Angatio, O, R, S, U, P, R, A, R, A, R, A, C, O, N, S, C, I, A, C, O, N, S, C, I, A, D, E, P, O, I, S, D, E, 3 minutos, vírgula É importante chamar uma ambulância para que seja avaliada por profissionais de saúde O, Q, U, E, F, A, Z, E, R, P, O, A, C, O, D, S, M, I, O, Quando a criança recupera a consciência e acorda É muito importante acalmá-la e levantá-la lentamente, vírgula Começando por sentar primeiro, vírgula Só depois de alguns minutos, vírgula Levantar É possível que durante este processo a criança se está mais cansada A exime energia, vírgula Por isso, vírgula Pode se colocar um pouco de açúcar debaixo da língua para queimar Derretendo o exendendo-lhe, vírgula Aumentando a energia disponível e facilitando a recuperação D, U, R, A, N, T, E, A, S, 12 horas seguintes É também importante ficar atento a alterações de comportamento A, vírgula, até vírgula Possíveis novos desmaios Caso isso aconteça, vírgula Deve ser no hospital para tentar identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado P, O, S, S e acento agudo V, I, S, C, A, O, S, P, A, R, I, O, D, S, M, I, O Mas como é que a criança desmaia devido a uma queda depressão arterial, vírgula Que faz com que o ozão tenha mais dificuldade de chegar no cérebro E saque da depressão pode acontecer quando a criança não bebe água suficiente, vírgula Esteve brincando muito tempo a ozão, vírgula E está num ambiente fechado E levantou o mito rápido depois de estar sentada por muito tempo Além disso, vírgula O desmaiou também pode acontecer devido a uma diminuição acentuada dos níveis de açúcar nozão, vírgula Especialmente se a criança esteve muito tempos em comer Os casos mais graves, vírgula Como presença de alterações no cérebro ou outras doenças graves E são um bem mais raras, vírgula Mas devem ser avaliadas por um pediatral ou neurologista, vírgula C, A, S, O, O, S, D, S, M, I, O, S, T, E, J, M, A, C, O, N, T, C, E, A, N, D, O O, Frequentemente Que o U, A, N, D, O, I, R, A, O, M, E, A, C, O, Emboramita As situações de desmaiou não sejam graves e pulsões ser tratadas em casa, vírgula É importante ir ao hospital se a criança, dois pontos, apresenta dificuldade para falar, vírgula Ver ou movimentar, se ponto e vírgula tema alguma ferida ou machucado, ponto e vírgula Tem dor no peito e abatimento cardíaco irregular, ponto e vírgula tiver um episódio de convulsões Além disso, vírgula se a criança estava bastante ativa e desmaiou repentinamente, vírgula Também é importante fazer uma avaliação não é o urologista, vírgula por exemplo, vírgula Para identificar se existe alguma alteração a nível cerebral E aí E aí E aí E aí E aí